MÚSICA 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 Arreda e dança e jama, joia Comprei uma marca turbinada Você só vinha vaquejar Comprei uma marca turbinada Você só vinha vaquejar Não é álcool, nem gasolina Ele é movido, afeta a proteína Não é álcool, nem gasolina Ele é movido, afeta a proteína E ainda bem que eu encontrei Um cavalo que abre na hora que eu preciso Sai da pista desse lado Aumenta a proteína e com meu sorriso O baqueiro flanda não é Aumentar o piscina E vai pro caminhão comemorar com as meninas Rodando, rodando o copo com o roqueiro A farra tá pesada, mas é grande o desmonteiro Rodando, rodando o copo com o roqueiro A farra tá pesada, mas é grande o desmonteiro Pare de atrás, menino Puxa mais uma Eita, menino Deixa eu olhar pra você, Jane Puxa Vem Espera aí, precisa começar Então vem aqui, pra gente se entender Sei lá, seu olhar Desencontro do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a decisão afetou no coração Aquela perdoa se sim ou não Só de pensar um dia te perder Eu fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Chegar das pernas que eu vou te dizer E abraçar o seu corpo ao meu O teu peito não te esquecer Vem Assim Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você E que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco as estrelas pelo B-C Eu troco a minha lua pelo seu olhar Eu deixo de viver no paraíso Homem, a verdade é você Meu É Precisa começar Então vem aqui, pra gente se entender Sei lá, seu olhar Desencontro do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Hoje em dia eu falo pra você Que a decisão afetou no coração Aquela perdoa se sim ou não Só de pensar um dia te perder Eu fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Chegar mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraçar o seu corpo ao meu Que o meu peito não te esquecer Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você E que comigo o amor foi de verdade Veja a minha vida acontecer Eu troco as estrelas pelo B-C Eu troco aquela lua pelo seu olhar Deixo de viver no paraíso Minha verdade é você, meu amor Que o meu peito não te esquecer Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você E que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco as estrelas pelo B-C Eu troco aquela lua pelo seu olhar Deixo de viver no paraíso Minha verdade é você Dia 12 de junho no Club Mania Eita menino, isso é bom dos moleque Bora trabalhar menino Isso é desejar com a sua marca Não tem que o sol Puxa menino Essa vai especialmente pra vocês De coração mais ou menos assim Vai Eu vou fazer o contrato Se liga Eita paixão Eu vou fazer o contrato E aí menininho Bota o meu teclado Deixa eu bota o meu chapa Deixa eu falar Joga pra cima Joga pra cima menino Aí João Paulo Vou fazer assim pra tu Vem, vem João Paulo e Giovanna É o casal apaixonado Cuida do serviço menino De Jejeferson Eita menino Vem Puxa Eita menino Tá gordo Vem, tá logo essa Vem assim então Vem Se abrujou Acabou Pra que esconder Esse falso amor Vem Eu confiei Me entreguei Meu coração Mas você Mas como Eu tô do meu lado Eu fico aqui Imaginando Eu como vou te trair Nessa farsa de Amor Vem Vem, parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Vem Isso é Bruno dos moleques Menino No baldeiro da mídia Vem mais um assim menino Vai ó Ela é foda Tão decidida Te assumir Sem nem sair Da minha vida Mostrando foto Né Você caga Mas Depois a moça Que ela fala Que me ama Eu tô Minha cara A tapa Você não vai aguentar Segurar na barra Como eu segurei Cuidado amigo Depois não diga Que eu não te avisei Cuidado amigo Depois não diga Que eu não te avisei Eu chamo ela de viver Vai e volta Vem me ver Eu chamo ela de viver Vai e volta Vem me ver Só não se desespera Ou se por duas horas Ela desaparecer Ou não se desespera Ou se por duas horas Ela desaparecer Raquel Itelli Saqueira nozão do Mano Zulek Bota na pegada Do menino Que eu cheguei E o parceiro Adivando Se é claro Aquele abraço Do Mano Zulek Tamo junto Tamo junto Se é Mano Zulek Falando de amor Comigo Ela é foda né Tô decidida Te assumiu Sem nem sair Da minha vida Mostrando foda né Você joga Mas depois a moça Que ela fala Que me ama Eu dou minha cara Você não vai aguentar Segurar a barra Como eu segurei Cuidado amigo Depois não diga Que eu não te avisei É Raquel Cuidado amigo Depois não diga Que eu não te avisei Eu chamo ela de viver Vai e volta Vem me ver Eu chamo ela de viver E vai e volta Vem me ver Só não se desespera Ou se por duas horas Ela desaparecer Só não se desespera Só por duas horas Duas horas Uma mulher que faz coisa É muito terra Bota a pressão Bota a pressão E se a mão dos moleques Eu passei de Jejei Verso ele aqui O som Mas de Jejei Só tava que a sucesso Não vem assim Assim Vai Eita menino Puxa menino Que se a mão dos moleques Vem comigo assim E aí pai para Cê não tá vendo Olha o movimento Que essa menina tá fazendo Aí pai para Cê não tá vendo Olha o movimento Vem assim Vem assim É abrindo e fechando E o bumbum balançando Abrindo e fechando Vem Vem É abrindo e fechando E o bumbum balançando Abrindo e fechando Vem comigo assim Abrindo e fechando Vem E o bumbum balançando Abrindo e fechando Vem É abrindo e fechando E o bumbum balançando Abrindo, fechando E o bumbum E aí, meu parceiro de Jay Jefferson Nome do hino A marca do Negunson E o parceiro do da mídia Balneário da mídia Varedão da mídia E aí, vai, para, cê não tá vendo Olha o movimento que essa mina tá fazendo Aí, vai, para, cê não tá vendo Olha o movimento, velho É abrindo, fechando E o bumbum balançando É abrindo e fechando Vem É abrindo e fechando E o bumbum balançando É abrindo e fechando Comigo, vem É abrindo e fechando E o bumbum balançando É abrindo e fechando É abrindo e fechando E o bumbum balançando É abrindo e fechando Puxa, menino Eita menino, segundo, moleque Bota mais uma, menino Cuida do serviço, menino de G.G. Jefferson Eita menino, vem Puxa Eita menino da gorda, vai botar logo essa, vem assim então Vem E abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor, vem Eu confiei, me entreguei Meu coração, mas você mais como Eu te dou, meu lado, fico aqui Imaginando, eu como vou te trair Nessa falsa de amor Vem Vem, parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Vem comigo Vem, parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Vem Isso é por dos moleques, menino Do baldeiro da mídia Vem mais um assim, menino Vai, ó Pra minha paixão, o que você não quis saber Vou sentir saudade, até te esquecer Pois você não sabe o que é o amor Vem tentar aprender Vem Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas Ainda te amo, mas sorrindo embora Vem Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas Ainda te amo, mas sorrindo embora Vem Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas Ainda te amo, mas sorrindo embora Sei que vai fazer falta Vai, ó Nós bota a pressão, menino Vem Vem Que beleza vai pra aquele carro que tá arrastando a porta pro chão Meu agulho caiu quando subiu o álcool Ai, deu o risco a mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não aguenta De novo fechando esse bar Tô apagando as váguas No querocene E o que? Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Juntão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, tô largada as traçadas Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Juntão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, tô largada as traçadas Maldito sentimento que nunca se acaba Ai, deu ruim pra mim Porra, a falta de você bebidão no amenizar E o ruim é só Porra, é como apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu ao rão Ai, deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrasar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não aguenta De novo fechando esse bar Tô apagando as váguas No querocene Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Juntão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, tô largada as traçadas Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Juntão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, tô largada as traçadas Maldito sentimento que nunca se acaba Ai, deu ruim pra mim Porra, a falta de você bebidão no amenizar E o ruim é só Porra, é como apagar fogo com gasolina Logo pra cima do barceto do Dami Logo pra cima, esse é sucesso do mundo, moleque Busca autoria, nosso coelho, senhor A prima da mulher, boa irmã dela também é Vou perguntar a tu, qual é que você quer? A prima da mulher, boa irmã dela também é Vou perguntar a tu, qual é que você quer? Bota na pegada do menino A prima da minha mulher tá louca pra sair comigo Pediu pra me chamar Só um amigo que ela tem uma irmã É muito boa Tá doida pra sair, bebê, curtir a noite A prima da minha mulher tá louca pra sair comigo Pediu pra me chamar Só um amigo que ela tem uma irmã É muito boa Tá doida pra sair, senhor Olha o que eu pego essa daqui Você pega essa daí Tá muito bom e eu só quero É curtir, olha o que eu pego essa daqui Você pega essa daí Tá muito bom e eu só quero A prima da mulher, boa irmã dela Vou perguntar a tu, qual é que você quer? A prima da mulher, boa irmã dela também é Vou perguntar a tu, qual é que você quer? Bota na pegada do menino que eu cheguei Bota na pegada do papai A Luz Anciel, Barracal, Vanessa e Juliana Tamo junto, tamo junto Bota na pegada do papai Cê é bom dos moleques, gente? Já frega em um sopa Bota na pegada do papai Bota, meu menino A mais pedida, a mais tocada Você vê em 2017 Sim, sabes que já ando em um trato mirando, tenho que bailar contigo hoje E a tua mirada já estava me chamando, muestra-me o caminho que eu vou Tu és o imã e eu sou o metal, me vou acercando e vou armando plan Eu sou o lobo pensamos acelerar o pulso Já me está gostando máis que o normal, todos me sentindo estão pedindo mal Este que tomamos e negou da flor, oh, 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 despacito Quero respirar no seu pescoço, te enragar, batar no seu ouvinte, fazer arrebiar Quando tiver sozinha vai lembrar de mim Quero bailar no teu cabelo, quero ser teu ritmo E mostrar pra minha boca, teus lugares favoritos Eu sou o meio de passar, tô zona de perigo Eu sou o meio de passar, eu sou o meio de passar, eu sou o meio de passar Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Quando tu me besas, con esa letreza, no que de malicia, onde le canes Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Tu rompe a cabeça, eroma montar o rock, chegou lá, peça, pasito, pasito Vem devagarinho, nós vamos pegando poquito a poquito E quando cê me beija, com essa beleza, vê que é malicia, onde le canes Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Você é moldura, quebra a cabeça, e pra te montar, só eu que tenho a peça Se inscreva no canal Ela não larga dela, e eu não largo ela Mas ela não larga dela, a mulher do amor da gota serele E mais quando chega lá em casa, toma, vou fazer amor com ela E mais quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela A mulher da gota serele Ela não larga dela, e eu não largo ela Mas ela não larga dela E mais quando chega lá em casa, vou fazer amor com ela E mais quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Eu desci, eu desci, eu desci, na patada da minha mulher Dizem que eu não valho nada E hoje vai rolar uma briga Quando eu chegar em casa, é quando abre eu chego Perdeu dela me chamando de beijo, ela vem me abraçar Ela não larga o tempo, e eu não largo ela Mas ela não larga o tempo, e eu não largo ela Mas quando chega lá em casa, vai Vanessa, vou fazer, vai, vai Mas quando chega lá em casa, Vanessa, Janna, Júlia Tamo junto e misturado, menino, esse é bom dos moleques, balneado da mídia Fazer mais ou menos assim, ó Nota que é sucesso, essa toca no quarentão, Margo V Volta a parede estourada, mais ou menos assim, vai E fim de semana chegou e tu sabe que essa fadeza lá fora Tá empossando, meu copo já tá na mesa Sei do teu talento, eu sei que você é moral E veio da favela pra sentar no grau Vem com o trator que eu vou mostrar como é que faz Senta no colo do filho, encerrando o colo do pai E senta no colo do filho, encerrando o colo do pai E senta no colo do filho, encerrando o canto Sarra, 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 vai No colo do pai, que canta, que canta, que canta, vai No colo do pai, no colo do pai, no colo do pai Bota na pegada do menino, isso é bom dos negros, tudo tá vindo, pai E fim de semana chegou e tu sabe que essa fadeza lá fora tá empossada Eu sei do teu talento, eu sei que você é moral E veio da favela pra sentar no grau Eu vim com o tatuco eu won mostrar como é que faz Cê da no colo do filho, cê da no colo do pai Cê da no colo do filho Vai, janem, vai E sarra, 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 vai No colo do pai, que canta, que canta, vai No colo do pai Jânio e Vanessa vai no sarra, vai Vai, vai, vai E sarra, 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 vai No colo do pai, que canta, que canta, vai No colinho, no sarranto, 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 vai No colinho, meu pai, que canto, que canto No colinho, meu pai, no colinho, meu pai Tá na pegada Oi, prensa, tá acontecendo? Que é isso, DJ Jé, pessoal? 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 Olha, eu nasci e me criei no longo de um cavalo E o meu DNA é do interior E de repente eu vim parar na cidade E aí eu conheci o meu primeiro amor Olha, eu queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Eu preciso falar como tudo acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo a vaquejada Primeira a vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira a vaquejada e depois ela Primeira a vaquejada e depois ela Vem mais uma Vem mais uma E eu posso sair Eu posso a você E além de carinho, eu sou na cama Eu sei que te dar prazer E eu Eu vou beijar no seu pescoço devagar Falar a sua Uwafo e terminar ou vinha Tenovinha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa voz combina Garanto que tu pode ser só minha Vê deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa voz combina Garanto que tu pode ser só minha Vem Eita menino, isso é bom dos moleque, meu filho Diretamente se barulha Eita, porra da gola, meu menino Vem, vem Vem comigo assim Eu sou do que escuta para a boca O que o melhor é fazer Sempre deixa eu aproveitar você E além de carinho eu vou dar Com a receita e dar prazer E eu, eu vou beijar no seu pescoço devagar Garanto sua perna, vem com a bamba Quando eu terminar, novinha Vem Novinha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa voz combina Garanto que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa voz combina Garanto que tu pode ser só minha Garanto que tu pode ser só minha Garanto que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o seu sabor Já que a nossa vez combina Meu parceiro DJ Jeff, é sonora e cadure o som, menino Puxa, menino, vem, vem Esse é bom de um moleque Tudo da mídia, paredeu da mídia A balneária da mídia, menino Puxa, menino Puxa, menino Puxa, menino Puxa, menino Agora repertório novo, pequeno Meu parceiro Diego Andrade, parei de andar Se bora que é bom dos moleque, pai Hoje eu não saio de carro Só pensando em mexer, mexer Sem segundas, nem tem chance No carro se beijar, não vai se mover A gata é uma loucura Vai sendo proibida e não tem postura Puxa, menino, deixa filme com censura E sua lindade é pura Essa gata é uma loucura Vai sendo proibida e não tem postura Depois da manhã, noite é filme com censura E sua lindade é pura Gosta de fazer o ta, 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 tu, tu Ficando, mostrando o poder de esse bumbum Ta, 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 tu, tu Ficando, emoção E vai mexendo o bumbum Faça o movimento no talento E vai mexendo o bumbum, mexendo o bumbum Faz o movimento do talento Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum E vai mexendo o bumbum, mexendo o bumbum Faz o movimento do talento Se é suí que quer Peraí toda a mídia, corrida a mídia E hoje ela saiu de casa, só pensando em mexer E se segurar se cansar, sacar se bujar No meu nome vai se mover A gata é uma loucura, foi sendo proibida e mal visto Depois da minha mãe, a filma é como sometimes E sua lindade cura Essa gata é uma loucura Uma cena proibida E com censura E sua lindade cura Gosta de fazer o ta-ta Vai lá, Silvana E que eu vou mostrar o poder Chegando o mundo e se ta-ta-ta E vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Maravilhize E vai mexendo o bumbum Faz o movimento no talento E vai mexendo o bumbum Faz o movimento no talento Tata-tum-tum E só vai brocando a parede de Andrade Embora porque Suba na tela e seu paredão Meu parceiro Romi E vai mexendo o bumbum 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 E vai mexendo o bumbum